Fala galera, olá a todos, Fãs Certo Games, começando mais um vídeo do nosso Magic Cat, né? E com o último poderzinho que a gente compramos Vou ter que dar uma olhada boa aqui, né? Pra mim que tem uns que estão isolados, não tem? Além daquele... Não, então agora gente, nós vamos liberar o Camil para a próxima fase que continua fechada, né? Que é a 1,8, finalmente, né? Então... Ela é bizarra, essa daqui, né? Vamos ver se é aqui Então, ela é bem trollzinha Ah não, não pula não, filho, não precisa não, tá? Então, ela gosta de dar uma atolada, né? E esses bichos não tem como matar E o que acontece? O que acontece é que ele não pula não, gente Ele não... Viram onde estava a joinha Você tem que fazer o mecanismo ali, ativar aquele lado Perfeito Só teve um reviving, não é uma pena, né? Então você tem que contar muito com a sorte aqui, gente Viram ali, ó Não vai não Isso não pula, não acerta o negócio ali não, filho Não precisa não, tá? Tanto que eu vou até deixar para lá depois uma dessa Você perde meio que a dignidade, né? Você perde meio que a dignidade, né? Você perde meio que a dignidade, né? Só que infelizmente Se eu não fizer isso, não vai não, gente Se eu não fizer isso eu não consigo mais Infelizmente eu sou obrigado a usar o dash nesse caso Então eu já teria que ter dado o puro dali mesmo Olha como é fake, né? Bem troll mesmo o negócio aqui O bom mesmo é você fazer isso que eu fiz aqui agora Tem que ficar aqui por enquanto Tem que ficar aqui por enquanto E eu vou testar com falta Será que ele tá rápido Tá rápido Boa! No Revive, pelo menos deu certo E aí com isso nós vamos liberar mais um ponte E aí seria a próxima cor do nosso Magic Cat Que deveria ser a primeira cor a você pegar Mas acaba não sendo É o gato rosa Entenderam? Eu ainda não consigo O que eu não tenho pra cima, tá gente? Então, essa joia vai ficar pra depois Eu tenho que comprar um Dash que permita ele subir E agora que eu já fiz tudo Nós vamos chegar aqui Que aqui está 3x8 totalmente contra mão Nada a ver, né? Assim, o 3x7 estava lá na outra ponta Agora nós estamos com 3x8 aqui Aí nós temos esse tipo de bicho, gente, que solta... Esse daqui E quando você não pula, nossa senhora Estou tentando me lembrar como é que faz esse esquema aqui Estou tentando me lembrar como é que faz esse esquema aqui Ah tá, me lembrei E aí ele começa a soltar os seus tiros em forma de flor Bem simples, né? Não tem muito segredo nesse daqui Vamos ver se ele liberou alguma coisa Liberou! Liberou! Perfeito! Esse daqui Esse daqui Esse daqui eu não estou lembrando não, cara, como é que pega? Não tem muito segredo! 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 Olha só! Ele não quebra! Entendeu? Não tem muito segredo! Não tem muito segredo! Não tem muito segredo! Não tem muito segredo! E aí Não tem muito segredo! Cara, eu não estou conseguindo gravar gente! O que é que tem que fazer aqui? E tanto que eu não estou conseguindo gravar que eu vou tacar um foda-se mesmo! E dane-se! Não tem muito segredo! Então... Como que eu faria isso então? Eles tem alguma relação? Eu não sei cara! Honestamente eu só estou correndo de acordo com o destino aqui! Sei lá! Não entendi muito bem qual seria o sentido disso! Porque absolutamente não tem nenhuma função ali gente! E aí fechamos! Ah tá! Esses daqui são inventíveis! Vai gente! Eu não esqueço do Diffle! Eu não esqueço do Diffle! Ah tá! Que mentiroso né gente! Como é que eu posso... Olha! Fechou! Então... Agora se você já sabe o que a gente nos espera né! É o nosso terceiro boss da série né! Eu vou só pegar aqui o cristalzinho! Como aqui eu já tenho mais um ponde gente! Eu não vou usar ele agora tá! Eu vou deixar pra usar! No próximo vídeo! Que aí eu mudo a cor! E já fazemos um esquema! Porque a 3.9! Está aqui! Isso daqui é twist hein gente! Se for o que eu to pensando! O terceiro! É a Rapunça! É a Rapunça! Nossa! Nossa! É isso daqui vai ser necessário muito mais porrada né! Não! É não era pra eu ter feito isso mas agora já foi! Esse dali gente! Eu nem tento porque nesse momento não seria interessante! Eu posso pegar ele com dash? Posso! Mas não é só questão de dash ali! É questão da volta! Ainda bem que já está salvo ali! Porque eu não vou usar esse negócio aqui pra nada! Eu entendi porque que você não quis! Eu entendi porque que você não quis! Mecânica especial! Quando foi esses bosses mais avançados né! Boss que geralmente tem um diálogozinho! Que... Embora vocês estejam vendo nada! Quando você vai para o modo... Avançado! Tem um diálogo sim! 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 Tem dois negócios aqui! A toa cara! Não, não! Isso! Não! Ah, mas eu não vou mesmo! Agora o segredo desse daqui é mais embaçado, tá gente? Meu Cristo do céu gente, se eu usar mais um dash desse eu vou... Ele funciona mais ou menos da seguinte forma, tá gente? Eu vou explicar, você vai fazer isso, certo? Claro que eu já fiz o dash aqui, tá? Você vai subir agora que você fez essa belezura e fazer isso, beleza? E acabou não rolando então vamos fazer o seguinte... Caramba gente, isso daqui é desnecessário você fazer isso. Porque esse é o único de boiã. Beleza? Embora eu não tenha usado o dash para isso eu acabei... Usando de uma outra forma, né? Esse dali gente, eu não pego... Mas nem brincando, tá? Vou tirar você daqui... Beleza! Boa! Esse dali eu tô firmão... Ninguém precisa disso dali, tá? E eu fui! Agora esse daqui é embaçado, tá gente? Não! Olha como é bacana gente, isso daqui! Aí você acha que eu faço o quê? Eu faço isso! Eu faço isso, porque é o jeito mais fácil! Ah, é do passarinho! Tá certo! Eu tô viajando, tava achando que era da raposa... Raposa é o próximo! Esse passarinho... Esse passarinho é uma... A gente tem que botar ao menos... E esse daqui é embaçado! E esse daqui é embaçado! Boa! Aqui é bem facinho, ó... Ele vai fazer um ataque... E você fica fora dessa linha... Que nesse primeiro momento é reto! E aí... E aí... E aí... E aí... Aqui você... Não vê duas vezes não... Agora a tendência é piorar! Tem que analisar de onde tá vindo tudo, ó... Agora isso daqui é absurdo gente! Nossa pegou! Que mentiroso velho! Ah! Não! Não! Agora é do que esperar, né? Olha só! Que mentiroso! Agora esse daqui gente! Esse daqui é cruel! Ah! Nossa! Nossa senhora! Entendendo o que que vai acontecer né? olha só! Ah! Tem que entender o que vai acontecer! É praticamente o item mais filho da mãe possível, gente. Se você não fizer isso, você está errado. Porque acertar isso dali, cara, é muito difícil. Caraca, eu não posso perder uma vida por isso. Só vi de 1, cara, na moral. Tá aí. Ficou até bem extenso porque foi mais embaçado esse daqui. Com isso, o 4 está liberado. O 4.1, que é exatamente aqui. E eu já vou encerrando por aqui. Galera, se você gostar do vídeo, deixe seu like nele. Se inscreva no canal, suja muito, comente o que vocês acharam. E nos encontramos com a próxima parte do nosso MeshCat. Falou, tchau, tchau.